Juninho, em cruzamento na grande área, olha o desvio para o gol, entrou! Gol! Do Brasília! Lucas Vitor, camisa número 11, com 5 minutos no primeiro tempo! Gol, cruzamento na grande área, a bola foi desviada para o fundo da rede, abre o placar o Brasília! Lateral para o Brasília, já cobrado, Juninho, cruzamento, desvio de cabeça, entrou! Gol! Do Brasília! Romário número 9, aos 40 minutos no primeiro tempo, cruzamento de novo do Juninho, é um garçom ambulante! Cruzamento foi na grande área, testada boa do Romário, colocou na rede! Já cobrou errado, hein? Lá vem o Brasília de novo, tabelinha, aqui pela direita, invadiu a área, cruzamento! Olha o desvio e entrou! Gol contra! Gol! Do Brasília! Ao meu ver, gol contra! Do camisa número 15, Marcos, do Cruzeiro! Cruzamento foi na grande área, ele tentou afastar e acabou colocando contra o patrimônio! 14 minutos desse segundo tempo, gol contra para a equipe do Brasília, agora 3 para o Brasília, 0 para o Cruzeiro!